Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu tô bem aqui, espero que vocês estejam também. Eu quero até mostrar pra vocês. Olha o tanto de as coisas da Wish pra abrir hoje, gente do céu. Acumulou! Tá pior que a Mega Sena. Faz tempo que eu não abro, né? Então hoje eu vou abrir todas essas coisas aqui, fubá. Vocês não perdem por esperar. Tá cheio de as coisas interessantes que hoje vocês não imaginam na vida dos seis. Então você precisa ver esse vídeo, fubá do céu. Você precisa também se inscrever, que eu não tô aqui fazendo vídeo à toa, querido. Que tem uma jacuarada que vem, assiste e some. Se inscreva, jaguara. Não assiste vídeo clandestino, que coisa feia. Quem já tá inscrito, fubá, aperta o joinha pro YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. Então manda mais vídeo pra vocês. Aperta o sininho também pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que hoje tem as coisas. Bom, vamos começar por essa grandona aqui. O que será isso, fubá do céu? Deixa eu abrir aqui, enquanto eu conto pra vocês que qualquer coisa que vocês veem aqui, Se vocês gostarem, na descrição do vídeo, já tá o link pro vocês ver. Lá no link se vocês clicar, vocês vão ver o preço, o desenho. Vamos ver tudo, fubá. Gostou de alguma coisa aqui? O link tá aqui embaixo. E lembrando também, fubá, que é importantíssimo, que se você comprar com o meu código, que também tá aqui embaixo, você pode ganhar até 80% de desconto, querido. É a sua chance. Pra ser vendedor, né? Ó, junto com esse daqui, vem um pititico. Vamos abrir o pititico primeiro. Ver o que que é. Ai, o que será, meu Deus? O que que é isso? Ah, é espuma de banho, fubá. Sabe pra quem tem banheira? Eu não comprei uma banheira, não. Mas pra não espumir de banho, na vida a gente merece, né? Nem que seja pra usufruir dentro de um tanque. Eu brincava de piscina no tanque quando eu era criança. Era cada batida de cabeça na torneira, que só Deus bater piedade. Se você já brincou de piscina dentro de um tanque, querida, você tá no grupo de risco. Vamos pro próximo aqui. Ó, fubá, deixa eu ver. Ai, meu Deus, o que será que é isso? Talvez seja o negócio que eu tô querendo, mas eu não sei se é. Ai, que emoção, fubá do céu. Ai, é. Pera aí, deixa eu mostrar pra você. Eu tava duvidando que isso aqui ia vir e veio. Será que a Danuísta tá meio arrependida de andar judiando de mim? Esse daqui é um negócio de pôr o pé. Olha lá, ó. Você poder pôr o pé de molho. Mas calma que não é assim, ó. Você aperta aqui embaixo. Você aperta, não. Você empurra lá, ó. Vai lá, lá. Ai, gente, será que não é assim? Eu já tô falando sem saber. Ah, não, é sim. Quer ver, ó. Tá vendo? Ele vira tipo uma bacia. E aqui tem o negócio de massagear. E esse negócio de espuma de banho é pra pôr aqui a hora que eu for coisar meu pé. Se vocês quiserem que eu teste esse, querida, já arrasem. Olha, esse parece que é uma delícia. Spa de madame, né? Olha, aí vem uma pedra pônei pra rapar nosso carcanhar a partir. Próximo, fubá. Vamos ver aqui o que que veio. Meu Deus do céu. Ai, rechete as coisas aqui. Vem dois, na verdade. É as coisas. Vamos ver esse. O que será? Olha o barulho. Será que é feijão que mandaram pra mim? Eu não pedi feijão. Imagina, fubá e o pé de feijão. Daí trepa lá no pé de feijão. Chega lá em cima, leva um tapa na cara pra aprender a ser curioso. O que será isso? Ai, fubá. Esse daqui eu tava muito querendo testar pra vocês. É um negócio? Você joga no ralo pra desentupir? Na verdade, eu comprei pra ver se serve pra mãe também. Que a mãe vive desentupindo o ralo lá na casa dela. A mãe parece a Eva Holyfield. Porque cada dia é uma briga diferente com aquela pia. Quem é da época do Holyfield já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Então esse aqui diz que desentope tudo se você jogar num copo com um pouco de cabelo. Diz que chega a derreter o cabelo, fubá. Então você já pode tá fazendo um esguichinho e tchum tchum no cabelo da inimiga. Pra acabar com a raça dela. Se vocês quiserem que eu teste, arrase aí. Vamos ver esse, fubá. O que será? Deixa eu ver aqui. Ai, esse eu tava louco de querer. Nem vou mostrar pra vocês. Mentira, eu vou mostrar sim. Gente, esse daqui é um negócio de escovar dente lá da China. Que branqueia qualquer dente amarelo. De jeito que fuma café. Fuma café não. E fuma cigarro. Fuma café. Não. Fuma cigarro e bebe café. Gente, olha o convite feito comigo. Ah lá, combinou com o cenário, querida. Diz que se você jogar num copo d'água e vier sujo, fubá e mexer assim, chega a limpar o copo d'água. Conforme a propaganda da chinesada, né, querido? Se vocês quiserem que eu teste, arrase que eu tô doido pra testar também. Tô sentindo um marilume no meu sorriso. Vamos ver esse também? O que será? Senhor! Ai, vocês não acreditam. Até que enfim, fubá do céu. Faz um ano que eu tô pedindo esse. Deixa eu mostrar. Fubá, tem certeza que se funcionar vocês vão querer esse. Eu tô indo pro zóio pra o pessoal que tá precisando. Esse aqui, fubá, é aquela máquina de colocar aqui, ó, na nossa papada de tuiuiu. E ele promete acabar com a papada, ele é elétrico. Eu não sei o que ele faz. Se ele dá choque, se ele belisca, se dá um rebento, não sei. Vai carregar ele na tomada e depois liga no controle remoto aqui. Colocou aqui, querida. Só deixar o negócio funcionar, diz que você fica com o pescoço de princesa. Diz que some tudo aqui, fubá. A papada do tuiuiu. Pescoço de quem tá assuntando por cima do Bruno da vizinha daí. Se vocês quiserem que eu teste esse, arrase, fubá. Vamos ver esse aqui do que se trata? Gente, eu falei pra vocês que ia chegar um monte de as coisas hoje. Que vocês iam ficar louca? Que vocês iam chegar e gritar no meio da rua? Ai, gente, esse eu tava louco de querendo. É uma máscara de ovo. Ovo dourado, quer dizer, é o ovo daquela gansa dourada lá. Não tem uma história assim? Que ela botava ovos de ouro? Então, esse ovo, fubá, é uma máscara que a gente passa na cara, espera secar. E depois puxa, a hora que puxa, querida. Dez anos mais jovem. Parece que você foi na Eliana. Perigoso você caçar enguiço com o Faustão, que é concorrente dela. Não é mais, né? Gente, quem que tá concorrendo com a Eliana agora? Eu não sei, pra fazer a piada. Você vai caçar enguiço com alguém na Globo, querida. Vai ser Globo pulando na sua garganta, bandeirando e vem e puxa você pro cabelo. A Record não faz nada, porque a Record é da igreja. Então, se vocês quiserem que eu tenha assim esse, arrase, fubá. Vamos ver esse daqui, então, pra nós sabermos do que se trata. Ai, fubá, esse daqui eu duvido. É uma máquina de costura desse tamanhinho, fubá. Diz que esse daqui costura tudo, menos taio de cesariana. Mas, qualquer tecido, fubá, eu venho até com paninha aqui pra nós testar. O dia que você quiser fazer uma barra numa saia, um buraco no sovaco. Se você agachou pra dançar o tchan, a sua calça estralor, que você olhou pra trás, tava um taio desse tamanho. Ficou com rego, amostra. Ele já pode costurar essa calça também. Gente, será que funciona? Eu tô louco pra testar. Primeiro, fazer uma barra numa cortina, né, querido? Então, arrase aí, fubá. Vamos ver esse daqui. Nossa, esse pacote tá cheio. Acho que esse aqui quem trouxe foi o Papai Noel. É um saco de presente temporão. Nossa, vai tá lotado as coisas mesmo. Pera aí. O que será isso, Jesus? Vamos lá, vamos lá. As marias curiosas aqui do canal. As espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. O que será isso? Ah, e esse daqui é a cara do verão, querida. É uma máquina de fazer sorvete. Uma máquina, não. Faz sorvete sozinho, fubá. Você põe um negócio aqui, dá uma chacoalhada, a hora que vê, já pode chupar, que é milkshake. É sorvete instantâneo, uma coisa assim. Peguei pra nós testar, porque no inverno, um picolé tá um real. No verão, eles querem cobrar cinco real, quer dizer, estão fazendo sorvete com palito de ouro? Então, se você quiser que eu teste, querida, arrasa aí também, que eu tô doido pra testar esse daqui. Copo instantâneo de fazer sorvete. Devia ter um copo instantâneo de fazer dinheiro, né? Esse ia vender que nem água. Ou um copo instantâneo de fazer caloteiro pagar a conta. Não, mas nesse caso, daí ia catar nós. Deixe quieto. Vamos ver esse, fubá do céu. O que será? Hoje a mala tá cheia. Traga a bacia, dona Maria. O que será que é isso? Eu não lembro. Eu pedi, não lembro, fubá. É um negocinho colorido que parece uma mamona, cheio de coisinha assim, ó. Eu acho que esse daqui, fubá, é de colocar na roupa, na hora que tá lavando, pra roupa não amassar. Ai, não, fubá. Na verdade, o de passar roupa é esse daqui, ó. Essas bolinhas, ó. Não é igualzinho aquela pedra que dá no rim? Igualzinho pedra de rim, fubá. Se você nunca viu pedra de rim, olha aí no Google pra você ver. Tudo sem espetinho. Então é um monte, fubá. Esse daqui, sim, serve pra roupa sair passada da máquina. Agora, esse daqui, só Deus sabe. Eu não lembro. Eu não pedi, eu acho. Mas o que será isso, não? Meu Deus. Bom, vai estar escrito aqui embaixo, vocês vão saber do que se trata. Mas eu vou testar do mesmo jeito, fubá. Aguarde por esperar. Nossa, isso aqui é grandão também. Ai, meu Deus. O que será? E tá tudo protegido com plástico bolha. Playstation, Playstation. Ai, a Wish podia mandar um Playstation 5 pra mim, né? Perigoso é mandar um minigame, né? Daquele safado que tem 999 jogos e que é tudo igual. Ai, esse que vocês... Ai, vocês não vão acreditar. Eu tô com medo de testar esse. Esse daqui, fubá. Vocês já viram quando eu fiz o vídeo de reagir nas coisas da chinesada? Que é um tipo de uma pistola que você coloca num vaso e atira e faz... A bosta vai parar na outra cidade. Mas deixa eu abrir pro CV aqui, se vocês não vão contentar. Esse daqui é pra você desentupir o vaso na força do ódio. Desenvolvido pelo Tarzano. Tarzano, não. Pelo Rambo. Tarzano usava arma, né? Disso, você coloca lá, aperta o gatinho e faz... Só Deus sabe onde vai parar a sua obra. Então, se vocês quiserem que eu tenha esse também... Arrase aí, fubá. O meu vaso vai ter que ficar mais desentupido que o nariz que pingou sua orina. Tem mais um pouco aqui. Calma aí, calma aí. Gente do céu. O que será que é esse? O que será isso? Será que é uma marmita? Tá com a cara de marmita, não tá? Não vou abrir quem vai ver. Se você já for na roça, gente, ter que comer a comida da marmita... Pior que na roça, a gente come a comida com tanto gosto, com tanta fome... Que pode ser aquela comida da marmita gelada. É uma delícia. Não importa o que seja. O ovo chega a ter gosto de lasanha. Você tem uma ideia? Ai, fubá. Esse eu tava louco de querendo. Esse aqui eu nunca tinha visto. Não sabia que existia. Deixa eu abrir. É uma centrífuga de secar verdura. Você lava tudo a sua rúcula, a sua alface ou alguma coisa que você lave. Daí você coloca aqui, fubá, e vira assim, ó. Ele faz que nem a roupa batendo na máquina. Centrifuga tudo. Sai sequinha, fubá. Daí você não precisa ficar pegando as folhas de alface e fazendo desse jeito. A hora que você vê, despinicou tudo, você só toca o toco na mão. Esse daqui diz que centrifuga. Eu achei uma novidade finíssima. Nunca tinha visto isso na vida. Eu preciso testar urgente, querida. Qualquer coisa, aí você centrifuga até cueca, que eu acho que serve. Será, fubá, que cueca não dá certo? Cueca, calcinha, zutchan. Sabe você que lava a calcinha no banho? É a modernidade. Vamos ver esse também, fubá do céu. Falei pra vocês que tá lotado hoje? Ah, esse daqui eu achei interessantíssimo. Tá vendo? É só um negocinho mesmo, assim, como quem não quer nada. Mas ele serve pra tampar pote. Eu acho que até estica, fubá. Você coloca no pote e tum, tampou. Não precisa de tampa. Esse aqui parece que é mais prático que aquele outro que eu já pedi. Ele tem uns dentinhos, assim, ó. Que gruda no pote que nem lagartista, se eu jogar na parede. Na hora que eu ver, tá. Então, se vocês quiserem que eu teste, fubá. Arrasa aí que eu vou testar também. Vamos ver esse aqui? Senhor, o que isso aqui é? Peraí que vai abrir. Que lado isso aqui abre? O que será que é isso? Eu não pedi isso? O que será que é? Gente, isso aqui é uma fita adesiva. Mas, pra que será que é? Eu não lembro ter pedido. Bom, vai estar na descrição também. Eu não sei por que eu pedi isso. Não sei qual que foi o meu intuito, mãe. E eu nem sei se foi eu que pedi. Às vezes, é um estimando pras coisas pra gente. A gente nem sabe, né? Mas, qualquer coisa vai estar escrito aqui também. Pra vocês matarem a curiosidade dos seis. Porque, ai, eu não sei, fubá. Não sei, sinceramente. Eu tô louco, eu acho. Podia ser uma fita de grudar a boca de vizinha fofoqueira, né? Se eu não grudasse a boca, você passava nas pernas. Que pelo menos ela não saia andar a fofocar. Bem que, ó aí. Tem vizinha que é tão triste. Que perigou você amarrar as pernas. Ela sai voando. Mas que ela fofoca, ela fofoca. Ô, racinha. Gente, esse daqui, eu tava louco de querendo. É um mixer. Vocês lembram do meu liquidificadorzinho, né? O coitado já tá pedindo a regra, que já tá velho. Então, eu pedi esse daqui, que é uma espécie do liquidificadorzinho também, ó. Você põe o alimento aqui. Põe o motorzinho aqui. Vira. Aperta o botão. E daí ele roda. Coiseia tudo, fubá. Ótimo pra você fazer uma receita, alguma coisa. Alguma coisa que você precisa bater. E você não quer sujar o liquidificador. Ó, isso aqui, facinho de limpar depois. Eu acho que se quebrar as coisas, cabe até um vidro de maionese aqui em cima, porque regula qual é a mesma coisa. Não, eu tenho que testar, fubá. Qualquer coisa, eu testo até com vidro de maionese. Se vocês quiserem, arrasa aí, que eu tô doido pra testar isso também. Liquidificadorzinho do ano 2000. Você guarda ele no armário, no outro dia ele sobe, ninguém sabe, ninguém viu. Gente, é isso. Então, as coisas que vêm, vocês gostaram? Vocês viram de as coisas, fubá do céu? Fora o que tá pra vir ainda. Eu pedi um monte, porque agora vocês sabem que graças aos seis, a Wish dobrou o tanto de coisa que eu posso pedir. Graças aos seis, porque os seis assistem aqui e eles tão louco de contente com... Como que fala? Caio espiculice dos seis, fubá, com a vontade dos seis de ver as coisas. A Wish tá louca de contente. Então, agora ele dobrou e eu posso pedir as coisas mais caras e posso pedir mais coisas pra vocês. Vocês viram que benção? Enquanto as coisas tiverem funcionando, tá bom, né? Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Tudo que vocês viram, o link tá aqui embaixo, como eu já falei. Qual que você gostou, você escreve aqui embaixo pra mim, pra eu poder trazer, pra você testar. E lembre de trazer alguém pro canal, fubá. Fala que aqui tá cheio de as coisas interessantes pra eles. Se vocês não quiserem vir, você pelo menos pega o celular e escreva à força, que não precisa nem saber. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir aqui mesmo, de verdade, fubá do céu. E sorria sempre, viu? Que eu adoro saber que vocês tão contentes. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.